Você que tem cachorro ou gato na sua casa e fica cheio de pelo no sofá, no carpete do carro, na brusa, na camisa, na sua roupa e você não sabe como tirar? Hoje vamos ensinar para vocês uma dica muito boa. Você nunca mais irá ficar sofrendo para remover todos os pelinhos do sofá. Muitas pessoas usam faca para fazer esse procedimento, mas isso não dá certo. Você vai acabar furando o seu sofá e vai ter um enorme prejuízo. Algumas outras pessoas usam fita adesiva, mas não dá certo também. Não pega pelo nenhum. E por último, as pessoas usam prestobarba, mas isso vai acabar desgastando todo o seu sofá. E não dá certo também. Para retirar os pelinhos da maneira certa, vamos usar uma escova de cabelo. Na parte de trás, vamos lixar com uma faca ou com uma lixa comum. E depois, vamos usar tech bond. Vamos usar a pedra pome para retirar os pelinhos do nosso pet. E depois, vamos colar ela na escova. Dessa maneira. Tem que ficar desse jeito. E você vai ver como é muito fácil remover os pelinhos do nosso gato ou do nosso cachorro. Você que tem cachorro em casa, não vai precisar mais ficar sofrendo para remover todos os pelinhos do sofá. Você fazendo desse jeito, é muito simples de retirar. Essa pedra também é baratinha. Você acha ela na internet ou na casa de materiais de construção. É muito simples e muito fácil. Veja a quantidade de pelo que tiramos do nosso sofá. Você usando essa pedra, não vai danificar o seu sofá. Ela é muito simples de usar. Veja como ficou limpinho o nosso sofá e não estragou também. Agora, vamos mostrar para vocês de como tirar do carpete do carro. Às vezes, você carrega o seu cachorrinho ou seu gatinho e gruda muito pelo no seu carpete também. Você usando a pedra juntamente com a escova, você vai retirar muito rápido esses pelos. É inacreditável como essa pedra tira rapidinho os pelinhos e também não vai danificar o seu carpete. Veja como ficou limpinho também. É muito boa essa pedra. Pode comprar que você não vai se arrepender. E também, você consegue retirar bolinhas da brusa, da camisa, do cobertor ou de alguma outra peça de roupa que você tem aí na sua casa. Você pode fazer que vai funcionar. Essa pedra é muito boa e tira todas as bolinhas também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!